Oi, eu sou o Fake, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo, e bom, mano, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês de texturas, mano, sim, eu fiquei aí um dia sem postar vídeo de novo, eu sei, vocês me perdoam, não, vocês me perdoam, né, porque aquele vídeo deu muito trabalho pra editar, eu fiquei muito cansado, eu não conseguia mais abrir, eu não conseguia abrir nada na minha vida, eu não conseguia abrir Minecraft que eu ficava de edição, entendeu? Foi assim que aconteceu, eu juro. Então, mano, isso é o seguinte, eu vou aqui mostrar três texturas aqui que os escritinhos fizeram pra mim, velho, sim, vocês fizeram texturas pra mim, e eu estou aqui para gravar. Mano, muita gente me enviou também mapa, e vocês estão vendo aqui, cadê o meu mapa, eu sou o Fake, eu enviei pra você. Então, mano, o que aconteceu, basicamente, foi que todos os mapas eram pra 1.8, velho, tinha um ou dois que eram pra 1.7, só que eram mapas muito confusos, sabe, tipo, não tinha onde ir, então eu decidi estar usando esse meu mapa aqui mesmo, porque eu não estava entendendo direito o mapa dos caras. Se vocês forem me enviar mapa, manda com um videozinho junto, que é mais fácil, tá? E outra coisa também que eu vi que teve gente que mandou textura com print, tipo, não mandou só a textura e o download da textura, sabe, mandou também prints da textura, e, mano, muito bom, parabéns. Quem fez isso vai ganhar um beijo de mim. Então vamos pra primeira textura aqui, mano, e solta a intro e vai. Beleza, mano, já estou aqui com a primeira textura, que é a Vape Clan Pack, mano, uma textura muito bonita, e como vocês já leram aí, a temática de hoje é texturas com espada pequena. Então mande aí a sua próxima temática que você quer que tenha, né, o tema que você quer, tipo, texturas de anime. Então eu vou mostrar daí três texturas de anime, cinco texturas de anime, e assim vai, beleza? Essa textura aqui foi feita pelo cara que escreveu o nome dele no chat, porque eu não ia conseguir ler, Zepho Rex, Zepho Rex, eu não sei o nome dele, desculpa, cara. Eu não queria não saber falar seu nome, eu gostaria muito de saber falar seu nome, mas infelizmente eu não sei. Mas é isso aí, cara, parabéns pela textura, é uma textura muito bonita, como você pode ver aqui, espada de madeira, espada de ouro, espada de pedra, a de iron e a de diamante. São todas espadas muito bonitinhas e pequenininhas, né, que é pra seguir a temática aí. Eu vou pegar, tipo, no e-mail que vocês mandaram dos inscritos, eu vou estar tentando pegar por tema, né, porque eu vi que tem bastante textura pesada, tem bastante textura leve. Eu achei bem legal vocês mandarem, assim, com o nome da textura, né, tipo, como que ela é, descrevendo um pouco da textura. E continuem fazendo isso, o e-mail vai estar aparecendo agora aí na tela, pra você que quiser mandar sua texturinha muito épica aí. E, beleza, mano, aqui tá o lugar que você pega pra fazer sopa, né, aqui tá o cactos, aqui tá os cogumelos e aqui tá o cocoabim. Isso aqui ninguém pega, não, se você falar que você faz sopa com isso, você... você não é um humano normal, desculpa. Bom, mano, isso aqui é os minérios que estão todos bem destacados aqui, dá pra perceber bem quando eu tenho minério aqui nas cavernocas, né, mano. E é isso aí, tem aqui um pato, né, e aí pato, suave, mano. Vou mostrar aqui agora as poções pra você, ó, como você pode ver a partícula aqui, ela dá uma mudada, ó. Ela dá uma mudada bem de leve, mas é uma mudada incrível. Deixa eu pegar fogo aqui só pra vocês verem. Ai, ai! Ó, o fogo dele é um fogo que é baixo e, tipo, não é um fogo tão alto, o que eu acho bom, porque dá pra ver que tá pegando fogo, né. É, porque tem textura que realmente não dá pra ver. E agora eu vou mostrar aqui as partículas pra vocês. Beleza, então, mano, já estamos aqui. Agora eu vou mostrar as armaduras aqui pra vocês, né. Vamos primeiro aqui a armadura de diamante, que é uma textura, tipo, é uma armadura que ela fica muito azul. É legal, tipo, eu gostei até dela. Ela aqui é default, mas no corpo ela fica, tipo, muito azul. Até que achei bonitinho, porque fica bem destacado, né. E aqui, como você pode ver no inventário, ele tem os lugares pra colocar Minecraft, tudo em azulzinho. E a armadura de iron, que não é editada, né, no caso, ela é padrãozinha. Ela não tem nenhum edit, então, é isso aí mesmo. Deixa eu mostrar aqui agora só os inventários pra vocês. Mostrar aqui que são todos bem transparentes, então, sem problemas pra vocês. Daqui não vai ter uma HG, então não faz mal, né. Mas aqui são todos bem transparentes. Mano, uma textura muito bonita, parabéns ali ao Zephorex, mano. Eu não sei falar seu nick, mas é isso aí, mano. Agora vamos lá tirar aquele PVPzão pra vocês verem aqui, ó. Eu vou bater aqui só pra dar uma prévia aqui pra vocês, ó. Olha, não, olha essa partícula, que louco, véi. Olha essa partícula. Então agora eu vou tirar o PVP aqui e já vou pra próxima textura. Bora! Obrigado, tchau. Obrigado. Obrigado. , tchau. Tchau, tchau. Bom, já tô aqui com a próxima textura Que é a pesadão Pesadão Peck, mano Não é Peck, mas é só pesadão É uma textura muito da hora, velho Eu gostei dessa textura porque ela é Tipo, tem alguns aspectos de textura leve Mas tem alguns aspectos de textura pesada Isso eu achei uma masclagem e ficou muito da hora Também com espadas pequenas aí Como você pode ver, a de madeira A de ouro Que ninguém liga, então tchau, abraços A de pedra, a de iron E a de diamante, que é toda vermelha Muito bonita, já vou mostrar aqui também A armadura, ó Não dá pra gravar, velho Olha isso, velho Não consigo gravar, velho Tem um pesadão aqui atrás, mano Deixa eu mostrar aqui a armadura Que essa daqui é default e essa daqui Também é default, né, mano Como você pode ver No corpinho E aqui também ela é default No inventário, no caso Todos os lugares são default Aqui tá os itens de HG Que não muda nada Só muda os cogumelinhos aqui Que eu já vou mostrar pra vocês O cactus também é default Aqui muda os cogumelinhos E uma parada aí que eu acho legal Dessa textura é que ela muda Algumas folhas, ó Como você pode ver A folha aqui do eucalipto Ela é vermelha Eu não sei se Em pântano Ela muda também pra deixar vermelha, velho Eu não tenho certeza Mas tudo bem Aqui os inventários Eles não são transparentes O único inventário que é editado É esse daqui, né O da Abu Pesadão E é isso aí Eu vou mostrar aqui agora Pra vocês As poções Todas as poções Se eu não me engano São no padrão Faithful aí Mas ok, né Vou mostrar aqui o fogo Ó É um fogo aqui Que eu já não consigo ver muito bem Se eu tô levando dano de fogo mesmo Mas tudo bem É um fogo também baixinho Então já não atrapalha A partícula da água É uma partícula editada Como você pode ver E é isso, né Nossa Dei uma desafinada louca aqui agora Como você pode ver aqui Mano, eu vou tentar trocar esses daqui Na textura Antes de De deixar o download Mas de qualquer jeito Tipo, esses daqui são minérios Que você não encontra no HG Tá ligado Mas os outros são todos destacados O de iron O de carvão E o de diamante Que você encontra por aí Esses daqui não tem na HG Se eu não me engano Então não vai ter muito problema Mas eu vou tentar mudar Se eu lembrar Pra antes de colocar a textura aí Pra download, ok Então eu vou mostrar aqui a partícula E já bora pro PVP Mano, ó A partícula é esta verde E a de critical É essa azul aqui Como você pode ver Bem bacana Então bora pro PVP agora E foi Bom, vamos estar aqui Com a última textura Que é uma textura também Que é muito, muito, muito bonita Eu acho que de todas Ela é mais bonita Não querendo desmerecer, né Todas são texturas muito lindas Mas essa daqui Sei lá Ela dá um ar de Não sei, mano Ela é muito leve Essa textura, sério Você que tem um PC ruim Mano, baixa essa textura Sério Ela é muito, muito, muito boa Ela pode até ser pesada No arquivo Eu acho que ela nem é pesada No arquivo Pra falar a verdade Mas se ela for, velho É só o arquivo que é pesado Porque essa textura é muito leve E vocês não tem ideia, velho Bom, vamos lá Então eu te dou um time set zero Aqui Da Cell Pack A textura do Cellbinho Mas é isso aí Deixa eu mostrar aqui Os itens de HG A única coisa que muda É a Enderpill Que ela fica cinza Os cogumelos são da Zephyr E aqui é tudo padrão O resto aqui Dos itens pra pegar cogumelo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que é editadinho Como você pode ver Dá pra ter um destaque Muito grande Se eu não me engano Eu não lembro De qual que é esse, velho Eu não lembro De que textura Que é esse minério Mas tudo bem É muito bonito De qualquer jeito Eu sei que essa pedra Da Cell Pack Eu tenho certeza Ou não Eu não lembro Eu juro que eu não lembro Da Cell Pack direito, velho Mas, tipo Dá pra perceber Que ela foi Bastante baseada Na Cell Pack Ok, mano Aqui como vocês podem ver Que as armaduras A de Dima aqui Ela não é editada O resto é editada Acho que é um pouco Mais escura na verdade Do que a padrão Vou mostrar aqui No corpo pra vocês Ela fica bem bonita, velho Apesar de ela ser Tipo, bastante pixelada E tal Não dá lag, tá Pode ficar bem tranquilo Pra você que tem um PC ruim Pode ficar bem tranquilinho Mesmo que essa textura É bem leve E o color map dela É muito bonito Essa textura, tá ligado O verde dela é muito verde Isso fica muito da hora Em gameplay E também a espadinha pequena Como sempre Aqui, ó De madeira A de ouro A de pedra A de iron E a de diamante Todas as espadas pequenininhas E muito top Vou mostrar aqui pra vocês Agora as partículas E outra coisa que eu achei Da hora nessa textura É a fomezinha Que é uma melancia Tinha outra ali Que era de uma cenourinha Mas eu acho que A melancia ficou muito da hora Sei lá Eu curti bastante A madeira dessa textura Tem uma madeira editada E ela fica muito da hora Sei lá Eu curto, velho Fica muito bonito Tipo pra jogar mesmo Não precisa ser só pra HG, né Até pra jogar survival Essa aqui é uma textura bonita E é isso aí Então eu vou te mostrar aqui A partícula pra vocês Essa partícula verde E a de sharpness É a mesma partícula Só que mais clara, né mano Aqui não dá pra ver muito bem Por causa que esse villager Tá meio que escondido ali Mas é aqui Deixa eu te mostrar aqui o fogo Ui É um fogo aqui, ó Ele é louco Tá vendo? O fogo é louco E aqui A água, né mano Super da hora também Na verdade nem tem edit Mas ela é bonita Tipo Parada assim Ela é É da hora Não sei explicar Só é da hora Vamos aqui só pra mostrar rapidinho O céu pra vocês Esse daqui é o céu muito louco Bom, aqui é o céu Meio que de manhãzinho Ele já fica meio bonitinho E de noite vocês já viram aí Então é isso, mano Eu vou pra parte do PVP agora Deixa seu like aí Se você gostou Bora bater mil likes aí Como sempre A gente pega em todos os vídeos, né Então é isso aí Bora pro PVP agora Deixa seu like Valeu, falou E não esquece de mandar textura, hein Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau